Meninas, a gente vai começar a fazer uma boininha utilizando lã, eu tô usando a lã Clube da Pinguim, tá bom? E agulha número quatro, tá bom? Essa daqui que eu vou tá usando. Pra gente começar a fazer essa boininha, vocês vão fazer oito correntinhas, um cordãozinho de oito correntinhas, tá bom? Quando você tiver essas oito correntinhas prontas, você vai pegar a tua última correntinha que estará na agulha e você vai prender com o ponto baixíssimo na tua primeira correntinha feita. Ó, vai virar uma argolinha, tudo bem? Depois disso, nós vamos preencher esta argolinha em volta desta argolinha com pontos altos. Pra fazer isso, vocês vão fazer três correntinhas pra subir o trabalho. Ó lá, três correntinhas pra subir o trabalho, tudo bem? Após isso, vamos passar a laçadinha na agulha pra fazer o ponto alto e nós vamos colocar a agulha dentro da tua argolinha. Ó, viu? Puxa a laçadinha pra fora, tá vendo? Faz o teu pontinho alto. Fizemos um, ok? Nós vamos precisar fazer 19 pontos altos dentro desta argolinha, ok? Então, 19 pontos altos pra que a gente possa fechar novamente o nosso círculo. Vamos embora? 19, hein? Não pode esquecer. Os 19 pontos altos estão feitinhos e agora eu estou com o 19º aqui na agulha. O que que eu vou fazer com ele? Lembra daquelas três correntinhas que vocês deram para começar os 19 pontos altos? Ok. Então, você vai passar a tua agulha por dentro da correntinha, ó, da terceira correntinha que você fez, ó. Uma, duas, três. Você vai passar por dentro da terceira e vai puxar pelos dois buraquinhos de correntinhas um ponto baixíssimo. Já estará preso o seu 19º ponto alto, ok? Você terá, então, 20 pontos contando com esses três que você fez pra subir, tá ok? Então, no total, 20 pontos. Tá joia? Nessa próxima carreirinha, gente, vocês vão fazer três correntinhas pra subir. Olha lá a feitinha, tá vendo? Ok. E para cada ponto alto que você tiver na tua carreira anterior, você vai fazer também uma correntinha. Ou seja, o número de pontos vai dobrar. Se aqui você estava com 20, nesta carreira que você vai começar agora, você terá 40. Então, olha só. Fez três pra subir, não fez? Faz mais uma pra começar os teus pontos altos. Agora, laçada e passa por dentro da correntinha do ponto alto da carreira anterior, ok? Nós temos as três que nós fizemos para subir. Uma correntinha de espaço e um ponto alto. Outra correntinha de espaço e outro ponto alto. E assim nós vamos durante essa carreira todinha, ok? Olha lá. Pra cada ponto alto feito, uma correntinha é dada. Por isso que a gente vai aumentar o número de pontos desta carreira. Vamos fazer isso até o final dessa carreirinha? Vamos lá? Ok, gente. Nós já estamos aqui, então, com a segunda carreirinha pronta. Tá? Então, para cada ponto alto que você faz, você aumenta uma correntinha, ok? Então, começamos com três. Fizemos uma correntinha a mais antes do ponto alto. Fiz o meu primeiro ponto alto, fiz uma correntinha. Fiz o meu outro ponto alto, aumentei uma correntinha. E assim eu fui indo no percurso todinho da minha segunda carreira, tá bom? Vamos prender, né? Eu estou com a correntinha aqui, eu não estou com o ponto alto. O ponto alto está aqui e a correntinha já está dada aqui. Para prender, você vai fazer como na carreira anterior. Ó, primeira, segunda, terceira correntinha que você fez pra subir. Passa a agulha lá dentro da terceira, uma correntinha vai ter que ficar solta. Que é aquela quarta correntinha que você fez para iniciar seus pontos altos, ok? Passou a agulhinha por lá, puxou a laçadinha e passa novamente com o ponto baixíssimo. Tudo bem? Assim você terminou a sua segunda carreirinha. Agora, a gente vai começar a fazer os gominhos da boininha. É o desenho dela mesmo, né? Você tem a primeira carreira, a segunda carreira. Na terceira carreira, você terá gominhos, que é o que vai começar a formar o desenho dela. Então, pra gente fazer isso, vamos começar fazendo quatro correntinhas, ó. Quatro correntinhas. Viram? Uma laçada, porque nós vamos trabalhar com o ponto alto. Pula esse ponto alto e no espaço entre estes dois, você vai passar a tua agulha e vai puxar o teu ponto alto. Você fez o primeiro. Novamente, você vai fazer um ponto alto. Você não vai pular nada. Não tem esse pontinho aqui? Passe a tua agulha por dentro dele e faça outro ponto alto, ok? Agora, você vai novamente dar uma laçada e entre este ponto alto e este daqui, você vai passar a agulha e vai fazer mais um. Novamente, quatro correntinhas. Quatro correntinhas, ok? E nós vamos prender. Pula este, prende aqui. Com um ponto baixo. Olha lá. Tá feito o primeiro gominho. Nós vamos trabalhar nesta carreira desta forma, ela todinha. Primeiro gomo tá pronto. Vamos pro segundo. Quatro correntinhas, ok? Laçada, pula este camarada, entre este e este, você faz um ponto alto. Olha lá. Feito o primeiro ponto alto. Novamente, laçada e exatamente em cima deste ponto alto aqui. Você vai fazer mais um ponto alto. Novamente, a laçadinha. E entre este ponto alto e este, você passa a agulha pelo meio e faz nova laçada. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando? Ok. Então, agora, quatro correntinhas. Pula este ponto alto e prende com um ponto baixo aqui. Meninas, nós vamos trabalhar desse jeito a nossa volta inteirinha. Fizemos dois. Temos que ter cinco gominhos iguais a este aqui, neste contorno todo, ok? Ok? Eu já estou na minha última, no meu último gominho da minha terceira carreira, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender as minhas últimas correntinhas, são aquelas quatro correntinhas pra encerrar o gominho. Eu vou prender no pezinho daquela inicial. Eu passo a agulhinha aqui, ponto baixíssimo pra prender, ok? Tenho os gominhos prontos, olhem lá. Viram? Agora, a gente vai trabalhar com a quarta carreira. Vamos lá? Olhem só, nós estamos no pezinho da nossa terceira carreira. Porém, para começarmos a quarta, nós precisamos vir aqui pra cima, ó, que seria o pezinho da nossa quarta carreira. Pra fazer isso, vocês vão passar a agulha por dentro dessas correntinhas que foram feitas pra erguer o ponto na carreira anterior. Passa a agulhinha por lá, puxa a laçada e arremata aqui com um ponto baixíssimo. Vamos de novo. Passa a agulhinha na correntinha, puxa a laçadinha e arremata no ponto baixíssimo. Vamos fazer isso até chegarmos no topo. Ok? Mais uma aqui. Arrematei todinha. Tá vendo? Agora, nós vamos erguer o nosso ponto, porque novamente a gente precisa de altura. Porque agora, nós vamos trabalhar com o ponto duplo, ponto alto duplo. Ok? Vamos fazer isso então? Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Ok? Duas laçadinhas. Tudo bem até aqui? Só que tem um detalhe, gente. Aqui vocês veem que nós temos o ponto alto tradicional, né? Que a gente tá acostumado a fazer sempre. Nessa carreira, nós vamos trabalhar com o ponto alto pegando pela frente da carreira anterior. Então, como é que funciona isso? Ó, vocês já têm duas laçadinhas, né? Pra pegar pela frente, você tende a estar com a agulha na parte da frente do teu trabalho. Quando fala pra pegar por trás, você joga a agulhinha na parte de trás. Essa é a diferença. Pega pela frente, pega por trás. Pra pegar pela frente, agulhinha virada aqui na frente, você vai passar por dentro do seu ponto alto da carreira anterior. Vai dar a laçadinha e agora que você vai começar a fazer teu ponto alto duplo. Olha aqui, ó. Ó, tá feito o meu primeiro ponto alto duplo. Vamos fazer isso mais uma vez. Duas laçadinhas, passa pela frente e puxa pra fora. Dá a primeira laçada, a segunda laçada, fecha teu ponto alto duplo. Fechei. Tenho dois, ok? Mais uma vez. Dois aqui, passa por dentro, puxa o primeiro. Um, dois e fechei. Só que, gente, a receita não se contenta só com três, não. Precisa de mais um, ok? Tudo bem, não tem problema não. Vamos fazer mais um. Uma, duas, passa por dentro da tua argolinha e vai lá puxar o teu ponto alto duplo. É isso daqui. Ok. Uma vez que você fez os teus pontos altos duplos pegando todinhos pela frente, ó. Estão aqui eles, tá vendo? Nós vamos precisar continuar o nosso trabalhinho. Vamos fazer, então, quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Pra que a gente consiga prender essas quatro correntinhas na junção de um gominho, ó. Um gominho, outro gominho. Aqui está a junção dos dois. Que é aquele ponto baixo que a gente usou na carreira anterior, tá? Pra gente conseguir prender aqui, nós vamos nos utilizar do ponto alto quádruplo. Ou seja, quatro laçadinhas na agulha. Ó, três, quatro. Tudo bem? Agora sim. Passa a tua agulha pelo ponto baixo que você deu na carreira anterior. Puxa a laçadinha. Vamos começar a arrematar o nosso ponto alto quádruplo. Negócio grande, né? Pois é. Mas é o que ele pede pra usar? Nós faz. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Um, dois, três, quatro pontos altos duplos que nós fizemos. E nós preenchemos, nós fechamos, nós encerramos essa parte com o ponto alto quádruplo. Para iniciar novamente outro motivinho igual a esse nesta carreira. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Só que presta atenção numa coisa. Você tem um, dois, três, quatro pontos altos duplos. Tudo bem? Só que esses três pontos que foram usados pra erguer, também é contado como se fosse um ponto alto duplo. Ele só não é porque precisava erguer o trabalho pra dar continuidade na outra carreira. Então, ao invés de aqui trabalharmos um, dois, três, quatro pontos altos duplos, nós iremos trabalhar estes quatro mais este aqui. E que aqui nesta parte não é ponto alto duplo. São as três correntinhas usadas para erguer. Porém, do segundo motivinho em diante, né, já será feito ponto alto duplo. Porque são utilizados um, dois, três, quatro, cinco pontinhos antes de fechar o motivinho desta carreira. Vamos fazer, então? Então, olha só, como é ponto alto duplo, duas laçadinhas. Tudo bem até aqui? Beleza. Bom, vocês sabem que precisa de cinco pontos altos duplos. Porém, eu só tenho três pra prender. Aqui nesta carreira, nós fizemos um após o último. Tá vendo aqui o último? Fizemos aqui, né? Pra que eu possa obter cinco aqui, eu terei que fazer estes três. Um antes e um após. Então, vamos lá. Primeiro de antes. Sempre lembrando que como é pra pegar pela frente, a agulha virada aqui na frente. Puxa a laçadinha e faz o teu ponto alto duplo. Viu? Vamos de novo? Só que agora, tem um ponto. Passa a agulhinha pela frente e puxa o teu pontinho pra você poder começar a arrematar o teu ponto alto duplo. Olha aqui, mais um pronto. Vamos de novo? Passa pela frente aqui, a agulhinha virada na frente e vamos puxar o nosso ponto alto duplo. Mais uma vez? Aqui, puxa, começa a arrematar. Oi? Aqui, arrematei. Ei, presta atenção. Um, dois, três, quatro. Falta um. Tudo bem? Passa pelas correntinhas mesmo. Vamos fazer aqui. Para encerrar novamente esse motivinho aqui, o que a gente faz? Uma, duas, três, quatro correntinhas, quatro laçadas na agulha. Ó, tenho três, hein? Mais uma. Quatro. E vou prender no meu ponto baixo que eu dei lá na minha carreira anterior. Que é onde está a junção dos meus dois motivinhos da carreira anterior. Olha aqui o meu ponto alto quádruplo. Beleza, Deus amado, né? Pronto. Tenho mais um feito, ó. Um e aqui o outro. Ok? Vamos fazer isso nessa carreira inteira? Vamos embora, então. Olha, cheguei no meu final, então, da minha quarta carreirinha. Bom, eu já fiz minhas quatro correntinhas e eu vou trabalhar o meu ponto alto quádruplo, ó. Um, dois, três, quatro. No meu ponto baixíssimo lá da nossa carreira anterior, né? Então, passa lá a tua agulha. Oi? Passa lá a agulha. E agora sim. Um, dois, três e quatro. Arrematou. Bom, pra prender, eu preciso de mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu prendo naquela inicial, ó. Lembra que nós fizemos uma, duas, três, quatro? Pra começar a trabalhar com o ponto alto duplo dessa carreira? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Passa a agulhinha na quarta, numa boa. E com ponto baixíssimo você vai prender. Ok? Temos a nossa outra carreirinha pronta. Vê lá se tu fez igualzinho, tá bom? Então, tá. Vamos pra próxima, então, galerinha.